Mano, se eu preciso colocar esses personagens logo na incubadora, velho, principalmente esse meu Solid Gold Mas antes disso eu vou terminar a última missão, que é The Role, cara É o último mapa que lançou, então eu vou tentar chegar até mesmo o boss E aqui, velho, esse boss já tem 430k, vai ser um pouquinho mais fácil E bom, bora começar o Farmas, velho, literalmente Olha, o primeiro aqui a gente derrota muito rapidinho, então a gente vai ter que derrotar um exército personagem em level 1, né? Agora falta só esse NPCzinho, galera, e a gente já vai terminar a missãozinha, né, velho? Beleza, a primeira já tá completa, finalmente Eu quero ver quando chegar no último boss Aí, meu amigo, eu só volto amanhã, tá, galera? Só amanhã, no ano que vem, porque o boss, vocês já sabem que ele tem 15 E de vida, cara E, E, mano, é E Literalmente eu vou, tipo, demorar 30 minutos pra matar cada boss Uma hora, sei lá, mano, quanto tempo Boa, já já a gente vai terminar a segunda missão Meu amigo, foi até que rapidinho, né? Com 170 trilhões de NPC, velho, o noob aqui fica absurdo, cara E minha mania de falar noob, agora é pró, né, cara? É pró ao God, simplesmente Vamos terminar agora a missão novamente Beleza, vamos pegar a parte 3 aqui Cara, agora a gente tem que derrotar o NPC 3 aqui Ele é cabuloso, mano Geralmente eles ficam aqui mais pra trás E não, esse é a Prince Eu acho que tá do outro lado, né? É isso aí, ó, galera O melhor local de farmas é aqui, ó Porque tem 3, 4, 5, 6, tem em geral aqui, tá ligado? Falta só esse minion aqui E já vai ser GG, mano Então vamos amassar ele mesmo Cara, um NPCzinho Demorou bastante até pra gente terminar essas 3 missões primeiras Mas o maior desafio ainda está por vir, né, galera? Porque a gente não tem um boss aí, mano Infelizmente, com muita vida Cara, imagina o tanto de Yen que a gente vai ganhar farmando nesse boss, mano Vai ser bastante E a gente tem que se preparar pro evento de 2x Yen e 2x Damage Porque, né, cara Esses personagens, eles tem que upar lá na incubadora Então tem que terminar, provavelmente, hoje essa missão Pra iniciar o farmas, velho Colocar eles na incubadora rapidão E aí, mano, tiver aproveitar esse evento, né, cara Agora sim, vamos amassar o aprendiz, rapaz 10 vezes Mano, já derrotei 6 deles Ok, vamos agora soltar o Max Openzão Porque a gente consegue E olha, eu tenho que ver um aqui que eu vou upar E eu vou já preparar, mano, um time de luck Que é simplesmente a gente clicar lá Então bora equipar agora esses personagens aqui Esses 4, né, de black cover Agora sim, a gente vai pegar e montar o timezão aqui Chamado luck, rapaz Agora sim, a gente tem o time de luck O mais forte ali Que ele vai simplesmente equipar E tá perfeito, mano Agora sim, o Max Openzão insano Aproveita esse evento de 3xX Pay 3x luck Mano, Max Openzão insano aí Vamos ver, vai, 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 vai Pegar um lendário Shine É, mano, eu vou alocar esse lendário Shine Só pra ficar de boa Mas a gente já tem aqui 1 com 94 trilhões de dano 1 com 97 São dois, tipo, muito fortes Caraca, e se eu transformar esse aqui em Shine A gente vai ter aí, mano 97 trilhões Ele Shine vai ficar mais overpower Com esse Melko Tank, mano Nossa, esse Melko Tank Ficou fraco, hein, rapaz Deixa eu ver um feedzão aqui insano Ele vai pra level 236 Da hora E esse daqui, velho Vamos ver, galera Ó, esse daqui é o meu mais forte Mano, simplesmente dá pra eu colocar ele Level 245, eu acho Se eu continuar no Farmas, né E esse daqui, velho Ele também dá pra upar pra level 247 Agora eu tô muito em dúvida do que que eu vou upar Eu acho que eu vou continuar no meu Zeus aqui Porque por enquanto ele não tá Shine, né, velho E bom, vamos agora voltar amassando esse mini boss Terminei, galera Fiz o Farmas aqui Agora é só terminar o boss Mano, esse boss aqui é complicado, galera É simplesmente muita vida E olha, sobrou quase dinheiro pra mais um Max Open, mano Mas esse boss não dá, galera Esse boss aqui tem que ser Farmas de noite mesmo Porque haja vida, velho Olha isso, mano É 13E Cara, é muita vida Não dá, não Os outros ali tinham 4, mano Tem que amassar 3 ali Mano, nem 3 ali dá tipo... Esse boss é absurdo, cara Eu acho que o Dyerab exagerou um pouco na vida dele, né, cara Porque não é 10 vezes, mano É 30 vezes, tá ligado? E agora sim, galera Depois de trocar bastante Bora girar umas passivas nesses Zeus Vamos tentar pegar algo de bom, né? Por favor, Zeus, mano Pega aí uma passiva top Na moralzinha Tá barato, velho 5 shardzinho por roll Tá na hora, hein? Na moral, velho Shard errou Cara, pega uma passiva braba Vai, 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 vai Nossa, mano Ah, velho Faço 3 míticas seguidas, galera Na moral Na moral, cara Me dá uma giant Me dá uma giant Ah, cara Strongion Beleza Beleza, né, Ju? Beleza Cara Opa Opa Tanque Não, mano Collector 1 Nossa, Collector 1 já é 5% Galera É Brinca com Collector 1 Opa Ó Ó Ó As passivazinha Cê é louco, galera Na moral Dá uma raiva Que vai passando Só as passiva braba Tá ligado? Hum Strong 2 Não, mano A gente não quer strong 2 Não Strong 3 Um giantzinho É brabo, galera Vamos tentar aqui Mano, mano, mano Para, para, para Não, cara Não Nossa Foi na última ali, galera Nossa Na moral Mais um giro aqui Vamos tentar pegar algo de bom, rapaz Por favor, velho Ah, não Speed não Speed não, velho Speed é muito raro, velho É 2,7% Não, Ju Por favor, velho Uma passiva aí Um strong 3, cara Não, rapaz Não me manda reach 1, não Cê é louco Strong 3zinho Beleza Beleza Ih, mano Reach 3 Nossa Reach 3 é tenso, velho Reach 3 é muito tenso Mais um girozinho aqui Vamos tentar pegar É agora É agora Para, para Não, mano Parece que acelera, velho Na moral Parece que acelera, velho Tá devagarinho Aí chega no solid Aí acelera o negócio Nossa Se cai leader 3 Eu choro também, velho Eu choro Literalmente que a gente já pegou Um leader 3 lá no mítico Hum A gente vai pegar speed de novo? Não Ah, bom, mano Ainda bem Collector não Cara Vamos tentar pegar outra GG, velho É Agora a gente foi de F Strong 1, mano A gente parou com essa passiva Não acredito, galera Não acredito mesmo Meu amigo A gente caiu com uma passiva Pior que a outra, velho Eu queria tanto um Strong 3 Ou sei lá Um Giant, mano Na moral Foi tão fácil pegar Giant Nesses personagens Tank Mas, cara Nesses Zeus aqui Realmente é complicado É só porque é secret, né, galera? Só por causa disso, mano Se fosse assim Um outro personagem Meu amigo E olha Já tá aqui a opção de equipar os mais fortes Beleza? 210 trilhões de dano Caraca, mano A gente perdeu mais dano ainda Agora a gente foi pra 171 A gente tava com 179 Se eu não me engano E, mano, agora só falta esse boss aqui Eu vou deixar a FK Até derrotar ele Porque vai ser necessário, galera O boss tem 13 E de vida Tipo, é muita coisa mesmo E até a gente conseguir A próxima montaria, né, galera? E depois dessa montaria Eu vou deixar já Os personagens da incubadora, mano A gente tem aqui, então O time secundário Vai ser mais ou menos esse daqui, galera Vai ser esse aqui Vai ser também, mano Esse brabo, beleza? Os shinizer aqui Os legendar E também, mano A gente vai equipar O Kill Leader 3, mano Eu acho que já vai ficar bem forte, né? Vamos ver aqui Com secundário A gente tá com 62 trilhões de DPC E agora Se eu equipar o outro ali, mano Outro mítico, né? Vamos ver, galera Nossa, mas outro mítico Tá com 59 trilhões Ih, mano Vamos ver se ele ficou mais forte Cara Eu acho que vai ficar Um pouquinho mais forte, né, mano? Ué Atualizou o DPC 59, cara? Ah, então ficou fraco, né, mano? Antes tinha bem mais Vamos ver, ó 59 tava Foi pra 62 Realmente, mano O personagem com o Leader Tá bufando mais ainda Do que esse Com o mítico normal Então Vou estar equipando ainda Aquele meu Mítico, né, cara? Que tá Overpower E bem forte Mas é nóis, galera Tamo junto aí, mano Muito obrigado A todo mundo que viu o vídeo até aqui É nóis Valeu, falou E fui!